A CIDADE NO BRASIL As ginásticas eu já treinei Não acredita, eu mostro o que sei Vê se presta bem atenção Eu sou a líder desse time, irmão Adoro um palco, foi onde eu cresci Sapatia de jazz, isso é mole pra mim Eu canto, eu danço só pra ganhar Meu time manda muito melhor se ligar Equipe responde, quem vai vencer? Equipe responde, que eu quero ver Eu vim te ensinar como é que tem que ser Eu vim pra arrasar e acabar com você Tem lugar pra outro? A resposta é não Quando a gente chega faz tremer o chão Eu vim te ensinar como é que tem que ser Eu vim pra arrasar e acabar com você Tem lugar pra outro? A resposta é não Quando a gente chega faz tremer o chão E agora eu quero saber quem é você O meu nome é Lucas Neto Vê se decora aqui eu vou repetir O meu nome é Lucas Neto L-U-C-C-A-S deu pra ouvir Eu não tenho medo nenhum de você Tenho a coragem e posso vencer O meu time treina pra poder competir Essa é minha irmã e o nome dela é Gi Vê se presta bem atenção Eu sou a Gi e eu tô com meu irmão Seu nome? Desculpa Eu já esqueci Mas desse anoto meu é bem fácil, é Gi Quando a gente chega não tem pra ninguém Melhor que esse time nunca vi não tem Se liga, eu quero falar pra você Eu sou a nova aqui, mas posso surpreender Eu vim pra ficar, pra treinar Pra vencer Eu vim desafiar Te mostrar como fazer Então aumenta o som Que é pra você sentir O nosso time é forte Veio pra competir Eu vim pra ficar, pra treinar Pra vencer Eu vim desafiar Te mostrar como fazer Então aumenta o som Que é pra você sentir O nosso time é forte Veio pra competir Vocês acabaram de escutar a música O meu nome Do meu novo filme Lucas Neto em Acampamento de Férias 2 Esse meu novo filme Já está disponível Em todas as plataformas digitais E você aí de casa Já pode assistir a esse filme Hoje Lá no NetNow E também pode escutar Todas as músicas desse filme Dentro do Spotify Do Spotify Do Spotify Do Spotify Do Spotify Do Spotify